De Chapecó agora a gente vai para o litoral norte, Isa está lá e traz detalhes para a gente sobre chuva forte daquela região também nessa madrugada. Isa, muito bom dia para você. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o nosso SC Noir. A gente já começa falando, como você disse, sobre as chuvas aqui na região, porque a Defesa Civil de Balneário Camboriú já registrou das 4 horas da manhã até agora pouco, às 6h30, cerca de 20 ocorrências de alagamentos e também de queda de árvores. O trânsito na Avenida Brasil, esquina com a Alvin Bauer, está interditado devido à queda de uma grande árvore. Lembrando que essa avenida é uma das mais movimentadas da região. Os bairros Ariribá, Nações e Centro são as regiões mais atingidas até o momento. E a Celeste já está trabalhando para tentar restabelecer a energia elétrica, porque vários bairros continuam sem energia desde a madrugada. Para quem está nos acompanhando e precisa de ajuda, a Defesa Civil está de plantão e pode ser acionada pelo telefone 199. Então esse foi o nosso primeiro destaque aqui do Litoral Norte, atualizando a situação aqui da região da Foz do Rio Itajaí, dessa chuva aí da madrugada que ainda está causando alguns problemas aqui na região, Márcia. Obrigado. 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 Obrigado.